Boa tarde, meu nome é Fábio, sou recém-associado da RioSafe, vim de volta de proteção veicular da consultora Luciana e me indicou a RioSafe, do consultor Leonardo, tá? Me associei com ele e vim dar um depoimento na última quinta-feira, no feriado, foi roubado no caso na qual estava eu e minha família, os miliantes chegaram, levaram meu carro e me levaram junto Cheguei em casa, eu acionei a RioSafe e me orientou a todos os procedimentos administrativos e na sexta-feira, à tarde, já tinha uma resposta que o meu veículo já se encontrava recuperado e no pátio legal Através do consultor Leonardo, que me deu todo apoio, aonde ligar, qual os procedimentos a tomar ele me deu o maior suporte, agradeço a equipe RioSafe e graças a Deus está tudo bem, comigo, minha família e o meu veículo já se encontra em casa, já se encontra protegido novamente, reativado a proteção e agradeço a todos aí que me ajudaram a realizar esse pequeno susto que aconteceu comigo mas está tudo bem, graças a Deus, obrigado a todos aí